Hoje ao entrar no Face Algo estranho aconteceu Um convite de alguém Querendo ser um amigo meu Quando eu cliquei na foto Um rosto lindo apareceu Um sorriso transparente Que logo me incomoveu Eu fiquei impressionado Com sua forma de pensar Quando entrei em seu mural Uma frase me fez chorar Então cliquei no bate-papo Comecei a conversar Já sabia que as respostas Eram boas pra me dar É coisa de Deus Entre você e eu Não há nada impossível Quando é plano de Deus Eu e você Você e eu Ontem fomos namorados Um casal apaixonados Unidos por Deus O melhor presente que eu já tive nessa vida Foi você Todo dia quando acordo Agradeço a Deus por ter você presente A cada dia A cada minuto A cada segundo Em minha vida Hoje ao entrar no Face Algo estranho aconteceu Um convite de alguém Querendo ser um amigo meu Quando eu cliquei na foto Um rosto lindo apareceu Um sorriso transparente Que logo me incomoveu Eu fiquei impressionado Com sua forma de pensar Quando cliquei em seu mural Uma frase me fez chorar Então cliquei no bate-papo Comecei a conversar Já sabia que as respostas Eram boas pra me dar É coisa de Deus Entre você e eu Não há nada impossível Quando é plano de Deus Eu e você Você e eu Ontem fomos namorados Um casal apaixonados Unidos por Deus Moniere Santana A fera dos teclados Estúdio NG Nova geração Fone 759132837 Elderlin Cantor E compositor Estou amando em silêncio Ela não pode saber Ultimamente estou sofrendo De amor estou morrendo Que saudade de você Se eu te vejo Me aproximo Tento falar contigo Mas falta coragem Você é comprometida Tem alguém na sua vida Pode não me aceitar Meu amor estou sofrendo Será que não está vendo O meu lamento de dor Por favor, tente entender É difícil esconder O que eu sinto por você Por favor, tente entender É difícil esconder O que eu sinto por você O que eu faço agora Se a minha vida Desmoronou Eu me apaixonei por ela Sabendo que ela Tem um outro amor O que eu faço agora Se a minha vida Desmoronou Eu me apaixonei por ela Sabendo que ela Tem um outro amor Segura, menino Estou amando em silêncio Ela não pode saber Ultimamente estou sofrendo De amor estou morrendo Que saudade de você Se eu te vejo Me aproximo Tento falar contigo Mas falta coragem Você é comprometida Tem alguém na sua vida Pode não me aceitar Meu amor estou sofrendo Será que não está vendo O meu lamento de dor Por favor, tente entender É difícil esconder O que eu sinto por você Por favor, tente entender É difícil esconder O que eu sinto por você O que eu faço agora Se a minha vida Desmoronou Eu me apaixonei por ela Sabendo que ela Tem um outro amor O que eu faço agora Se a minha vida Desmoronou Eu me apaixonei por ela Sabendo que ela Tem um outro amor Eu te vejo Não me apaixonei por ela E eu me pokeia-me Venha Entãolerde Doce Além Dor Doce Doce Na 會 Depois que Diana me abandonou Eu vivo bebendo, chorando e cantando Volta meu amor, com uma declaração eu vou fazer Nas ondas do rádio ou da TV Quem sabe assim você dê valor E diga que eu sou seu grande amor Pode ser bem alto pra o mundo ouvir O quanto eu te amo e não vivo sem ti Não, não, não diga adeus Tem alguém que te ama E se alguém sou eu Vem, vem, vem ficar comigo Esqueço o passado, estou ao seu lado Fique aqui comigo Música Depois que Diana me abandonou Eu vivo bebendo, chorando e cantando Volta meu amor, com uma declaração eu vou fazer Nas ondas do rádio ou da TV Quem sabe assim você dê valor E diga que eu sou seu grande amor Vou dizer bem alto pra o mundo ouvir O quanto eu te amo e não vivo sem ti Não, 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 não diga adeus Tem alguém que te ama Tem alguém que te ama E se alguém sou eu Vem, vem, vem Vem, vem ficar comigo Esqueço o passado, estou ao seu lado Fique aqui comigo Amigo, meu coração está ferido Estou muito abatido Quem eu amo me deixou Ela foi embora com outro cara Ainda sombou da minha cara Vai, vai, cor no chifrudo Ela foi embora com outro cara Ainda sombou da minha cara Vai, vai, cor no chifrudo Mas que absurdo Eu não merecia Tantos anos de amor A bandida me deixou Estou só nesse mundo Mas se eu te ver Abraçado com ele Eu não digo nada Pra você eu não sou nada Não sou nada pra você Amigo, meu coração está ferido Estou muito abatido Quem eu amo me deixou Ela foi embora com outro cara Ainda sombou da minha cara Vai, vai, cor no chifrudo Mas que absurdo Mas que absurdo Eu não merecia Tantos anos de amor A bandida me deixou Estou só nesse mundo Mas que absurdo Mas se eu te ver Abraçado com ele Eu não digo nada Pra você eu não sou nada Não sou nada pra você Princesa Por que faz isso comigo Se eu te amo tanto Faz isso comigo Estou sofrendo Esta mulher Brinca com os meus sentimentos Ela não sabe Que eu estou apaixonado Se ela soubesse O quanto eu amo Ficaria do meu lado Eu penso nela E vou a minha paz Mesmo assim Vou te amando Sem gostar de mim Quem sabe um dia Teus olhos lindos Olhem pra mim Esta mulher Brinca com os meus sentimentos Ela não sabe Que eu estou apaixonado Se ela soubesse Ou quando eu a amo Ficaria do meu lado Eu penso nela E insisto em pensar Meus pensamentos Vai longe te buscar Mas você Não se promove Comendo Eu começo a chorar Um dia Você vai me procurar Vai ser tarde demais Eu te dei meu amor Você desprezou E vou a minha paz Mesmo assim Vou te amando Sem gostar de mim Quem sabe um dia Teus olhos lindos Olhem pra mim Segura, Ronheiro e Xantan Sucesso Onieri Santana A fera dos teclados Helder Lima Um sericeio apaixonado Quando eu te conheci, você entrou em minha vida Seu sorriso carinhoso, os seus beijos tão gostoso Me fez enlouquecer Você disse que me amava e que gostava de mim Mas fugiu com outro cara, tá morando em outra casa Eu não sei o que fazer Ela fugiu com outro, não quer mais saber de mim Vivo por aí jogado, no cantinho abandonado Sem amor e sem carinho Ela fugiu com outro, não quer mais saber de mim Vivo por aí jogado, no cantinho abandonado Sem amor e sem carinho Se ele te fazer feliz, como eu te fiz um dia Pode ir, mas as portas estarão abertas pra você voltar Quando eu te conheci, você entrou em minha vida Seu sorriso carinhoso, os seus beijos tão gostoso Me fez enlouquecer Você disse que me amava e que gostava de mim Mas fugiu com outro cara, tá morando em outra casa Eu não sei o que fazer Ela fugiu com outro, não quer mais saber de mim Vivo por aí jogado, no cantinho abandonado Sem amor e sem carinho Ela fugiu com outro, não quer mais saber de mim Vivo por aí jogado, no cantinho abandonado Sem amor e sem carinho Sem amor e sem carinho Fim de semana Fim de semana, eu só nessa cama Pensando em você Contando as horas, contando os dias Pra poder te ver O tempo não passa E eu aqui, nessa solidão Diga o que fazer Diga o que fazer Se só dá você Do meu coração Diga o que fazer Se só dá você Do meu coração Preciso Preciso tanto te ver Chega de sofrer Minha querida Mentira e da solidão Faça feliz Fim de semana Fim de semana Diga o que fazer Se só dá você No meu coração No meu coração O meu coração Preciso tanto te ver Fim de semana Tchau 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 Lá na rua onde eu moro Rolou um babado quente Tão falando por aí Que minha esposa tá saindo com Vicente Ela sai de manhãzinha Dá o recado pra vizinha Diz que a noite eu vou chegar Se ele ficar zangado Diga para o coitado Para não se preocupar Eu sofro do calado Assistindo esse caso Sem poder fazer nada Eu não posso terminar Meu coração pode parar Vou morrer apaixonado Eu não posso terminar Meu coração pode parar Vou morrer apaixonado Até quando Vou viver assim Amando alguém Que fica comigo Porque tem pena de mim Até quando Vou viver assim Amando alguém Que fica comigo Porque tem pena de mim Lá na rua onde eu moro Rolou um babado quente Tão falando por aí Que minha esposa Tá saindo com Vicente Ela sai de manhãzinha Dá o recado pra vizinha Diz que a noite eu vou chegar Se ele ficar zangado Diga para o coitado Para não se preocupar Eu sofro do calado Assistindo esse caso Sem poder fazer nada Eu não posso terminar Eu não posso terminar Meu coração pode parar Vou morrer apaixonado Eu não posso terminar Meu coração pode parar Vou morrer apaixonado Até quando Vou viver assim Amando alguém Que fica comigo Porque tem pena de mim Até quando Vou viver assim Amando alguém Que fica comigo Porque tem pena de mim Hoje ao chegar em casa Percebi que algo não estava bem A mulher que foi minha companheira Estava gemendo Os braços de outro alguém Inconformado com tudo que aconteceu Desesperado Eu comecei a falar Eu te amei Como a mãe Ao bom filho E a traição É o presente que me das Eu te amei Como a mãe Ao bom filho E a traição É o presente que me das Mulher sem coração Porque você fez isso comigo Eu não acredito Eu não acredito Mulher sem coração Porque você fez isso comigo Hoje ao chegar em casa Percebi que algo não estava bem A mulher A mulher que foi minha companheira Estava gemendo Meus braços Meus braços de outro alguém Inconformado com tudo que aconteceu Desesperado Eu comecei a falar Eu te amei Como a mãe Ao bom filho E a traição É o presente que me das Eu te amei Como a mãe Ao bom filho E a traição É o presente que me das Eu não acredito Eu não acredito Mulher sem coração Porque você fez isso comigo Eu não acredito Eu não acredito Mulher sem coração Porque você fez isso comigo Eu não acredito Outra vez eu estou bebendo Outra vez eu estou sofrendo E você vai te contar que nada está acontecendo Não durmo só de pensar em você Não saio porque eu posso te ver E te vendo aumenta a paixão Que eu sinto por você Meus amigos me perguntam por que estou Bebendo, falando só nesse amor Eles não sabem que minha vida é uma rotina De tristeza e de dor Eles não sabem o que se passa no meu coração Eu já fiz tudo por ela E hoje eu sofro Nesta solidão Eles não sabem o que se passa no meu coração Eu já fiz tudo por ela E hoje eu sofro Nesta solidão Bandida Outra vez eu estou bebendo Outra vez eu estou sofrendo E você vai te contar que nada está acontecendo Não durmo só de pensar em você Não saio porque eu posso te ver E te vendo aumenta a paixão Que eu sinto por você Meus amigos Meus amigos me perguntam por que estou Bebendo, falando só nesse amor Eles não sabe Eles não sabem que minha vida é uma rotina Eu já fiz tudo por ela E hoje eu sofro Nesta solidão Eu já fiz tudo por ela E hoje eu sofro Certo dia eu andava Pelas ruas da cidade A procura de um amor Em busca da felicidade Em busca da felicidade Quando eu te conheci A minha vida mudou Hoje agradeço a Deus Encontrei meu grande amor Eu que vivia sozinho Reclamando a solitão Com uma forte dor no peito A tristeza no meu coração Eu que vivia sozinho Reclamando a solitão Com uma forte dor no peito A tristeza no meu coração Você, 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 você É tudo o que eu mais quero Eu estou falando sério Dá tempo pra o seu coração Sofri, chorei, senti A sua despedida Mas você voltou Minha querida Certo dia eu andava Pelas ruas da cidade A procura de um amor Em busca da felicidade Quando eu te conheci A minha vida mudou Hoje agradeço a Deus Encontrei meu grande amor Eu que vivia sozinho Eu que vivia sozinho Reclamando a solitão Com uma forte dor no peito A tristeza no meu coração Você, você, você É tudo o que eu mais quero Eu estou falando sério Eu estou falando sério Dá tempo pra o seu coração Sofri, chorei, senti A sua despedida Mas você voltou Minha querida Música Música Se inscreva no canal. 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 Saber no canal. Se inscreva no canal. E eu amo, E eu amo, E eu sofrer no canal. E eu amo, Vai chorar. E eu amo,itos e aman, e eu amo. Quando eu te conheci, você entrou em minha vida Seu sorriso carinhoso, os seus beijos tão gostoso Me fez enlouquecer Você disse que me amava e que gostava de mim Mas fugiu com outro cara, tá morando em outra casa Eu não sei o que fazer Ela fugiu com outro, não quer mais saber de mim Vivo por aí jogado, no cantinho abandonado Sem amor e sem carinho Ela fugiu com outro, não quer mais saber de mim Vivo por aí jogado, no cantinho abandonado Sem amor e sem carinho Se ele te fazer feliz, como eu te fiz um dia Pode ir, mas as portas estarão abertas pra você voltar Quando eu te conheci, você entrou em minha vida Seu sorriso carinhoso, os seus beijos tão gostoso Me fez enlouquecer Você disse que me amava e que gostava de mim Mas fugiu com outro cara, tá morando em outra casa Eu não sei o que fazer Ela fugiu com outro, não quer mais saber de mim Vivo por aí jogado, no cantinho abandonado Sem amor e sem carinho Ela fugiu com outro, não quer mais saber de mim Vivo por aí jogado, no cantinho abandonado Sem amor e sem carinho Sem amor e sem carinho Sem amor e sem carinho As ele te haria tous, não quer mais saber de mim Você trouxe seu sorriso carinho Sem amor e sem carinho Sem amor e sem carinho Pouquim dessa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela retorna triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Sei quando esta canção ela ouvia tocar E mesmo nos braços de outro vibrando de amor Recordará nossos filhos de um lá que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Então vai chorar de saudade assim como eu Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Mas na verdade essa música fere o meu coração Dizem que o homem não chora Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Dizem que o homem não chora quando sente saudade Ah, eu tenho que ver E eu tenho um bom